O que você está lendo aí, Cocota? Sei lá. Galera, de volta aqui no estúdio, Cocotinha, careca, topmola, tudo estiloso, passa cocotinha no asfalto, galera. Mostra o celular novo aí. Celularzão top, galera. Tudo Cocota, tudo topmola, tudo estiloso. É nóis, galera. Vamos ver uma próxima atração aí pra gente se ver de volta. No YouTube, galera. Tchau. Tchau.